Olha, tá na moda, né? Essas dancinhas de TikTok, essas coisas de aplicativo, né? Olha o que aconteceu enquanto essa jovem gravava um vídeo de dancinha pra compartilhar na internet. Ela tava lá dançando, gravando o vídeo, que você deixa o celular parado, clica no botão pra gravar e fica na frente dançando e bota uma música de fundo pra você dançar de acordo com a música. Só que enquanto ela fazia isso, olha o que acontece ali de repente. Um tiro rasante surge na imagem e por pouco não atinge a cabeça da moça. A imagem foi compartilhada pela Bruna Ramalho e viralizou. Em outra postagem, a jovem conta que mora na Suíça e está passando uma temporada em São João de Miriti, na Baixada Fluminense. Ela diz que até ouviu o som de tiros, mas achou que eram fogos de artifício e por isso estava tranquila na varanda de casa, né? Porque ela tava acostumada com a Suíça. A Suíça é tranquila. Você ouviu um barulho desse, é fogos. Mas em São João de Miriti, no Brasil, escutou, pum! Você vai pra baixo. Se abaixa porque é tiro, hein? Olha! Não, a câmera dela é muito boa também, cara. Nós podemos pegar uma câmera dessa e colocar aqui no jornal, porque a qualidade, pra mostrar a bala rasante lá... E pra pegar a bala enrasante, é porque era bala de... Não era bala pequenininha de armamento fraco, não. É de fuzil. Olha lá, abre o áudio aí da dança. Olha lá, vou ver a música. Ó, a bala rasante, nós fizemos até um círculo. Quando tu tá gravando um vídeo no RZ e de repente passa uma bala de tiro na tua frente. Olha, rapaz. Só depois que ela foi se tocar, que foi um tiro. Agora, como que ela conseguiu ver o tiro passando depois na câmera? Não, eu sei, mas no vídeo, se... É, dá um relâmpago, né? Dá um traçante da bala com fogo. Deixa eu ver ela falando aí o depoimento dela. Tá gravando. Pra mim, os barulhos de tiro que tava dando, Eu pensava que, tipo assim, era fogos. Porque lá na Suíça não tem essas coisas. Então, eu continuei fazendo meu vídeo tranquila. E passou a bala na minha frente e eu fiquei olhando assim, tipo, o que que é isso? E foi depois que a minha tia veio e falou pra mim que tava dando tiro e que era pra mim entrar. Eu sei que no Rio tem muitas dessas coisas que acontecem, que é perigoso, tem que tomar muito cuidado. Tchau, 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 tchau. Obrigado.